De todo jeito eu procurei um jeito Mas não há um jeito nem aproximar Nem dou a palavra desse nick não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome nem quer aprender Quando o telefone não quer atender Se marcou o encontro ao imprevisto Pode me dar fora, mas eu não desisto Conquistar você era difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você já é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ui! Não deu e-mail, não deu e-mail De rever, de cá, de receber resposta Não estou indo assim de manufolos Eu nem sei ainda do que você gosta Já estou sabendo que você trabalha E academia onde você vai Esquiando fora, mas eu não desisto Esquiando fora como detetive Pra ficar por dentro como você Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil Mas menina, se você fosse fácil Vem com a mulher difícil Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Se você fosse fácil eu não iria atrás E agora eu não iria atrás O meu amor é de obra de EURIS Obrigado! O meu amor é de EURIS Obrigado! O maior forró do Brasil! Essa é a rodada! É! 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 Obrigado, meu amor! É! 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 Jocinho do lado